Oi, meu nome é Fernanda, sou aluna da pós-graduação em estado de arte em diagnóstico por imagem de músculo esquelético. Gostei muito da pós-graduação, achei que a parte teórica é bem diferenciada, né? Os profissionais que dão as aulas são muito bem habilitados, eles têm uma experiência, um conhecimento incrível, né? Compartilham tudo isso com a gente, são muito bem receptivos, muito abertos a perguntas, né? E isso que deixa a gente bem à vontade durante a pós-graduação. E não são apenas radiologistas que dão as aulas, alguns módulos são dados pelos ortopedistas, acredito que esse é o diferencial da pós-graduação, mas o grande diferencial mesmo na pós-graduação é a parte prática, ou seja, a gente consegue abrir um exame inteiro, né? Os preceptores dão um tempo para a gente analisar o exame e logo após a gente discute tudo isso em tempo real, tira dúvidas, não só da patologia que está sendo estudada, né? Algumas outras alterações, né? Que a gente encontra durante o exame, tudo isso em tempo real, né? Então a gente não analisa apenas uma imagem, é o exame inteiro, consegue ver o protocolo inteiro, né? E discutir isso tudo em tempo real, acredito que esse é o grande diferencial da pós-graduação. Outro diferencial também é que tem a possibilidade de acompanhar durante uma semana na unidade Morumbi e a rotina, né? Desses profissionais. E eu acredito que esse é o outro grande diferencial, eles deixam a gente muito bem à vontade para perguntar, né? Acompanhar a rotina, são muito flexíveis, acho que esse é o outro grande diferencial. Eu recomendo muito a pós-graduação para os radiologistas que queiram se aprofundar nessa parte de músculo esquelético, né? Ou para aqueles radiologistas que já laudam músculo esquelético e que têm essa necessidade, né? Essa vontade de se atualizar, de se reciclar, acredito que cabe muito bem nessa parte. Recomendo muito, vale muito a pena, acho que é um investimento que vale muito.